Todas as doações recebidas foram separadas em kits, materiais de higiene pessoal que são fundamentais para os detentos do sistema prisional do interior do estado do Rio. As doações foram entregues nos presídios masculino e feminino e na cadeia pública. O objetivo do projeto é distribuir 5 mil kits de higiene pessoal durante este período nas unidades prisionais não só de campos, mas também de Itaperuna, no noroeste fluminense. Diante da situação que nós estamos vivendo no nosso país, até mesmo com essa situação do coronavírus, o que nós estamos realizando através do trabalho da Unipê, esse trabalho que nós estamos realizando, é mostrar a importância do amor ao próximo. Porque quando a Bíblia fala sobre o amor ao próximo, o próprio Senhor Jesus deu como mandamento, deixou como mandamento, dizendo isso. Amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Esse próximo não importa quem seja, se é o pobre, se é o rico, se é o presidiário. E nós estamos aqui mostrando através desse trabalho, dessas doações de kit higiênico, são mais de 2 mil kits que serão distribuídos nos presídios, mostrando que essas pessoas têm valor, mostrando o valor que elas têm, mostrando que Deus não está indiferente a elas e mostrando que esse amor é o que prevalece nesse trabalho tão importante que nós realizamos na Universal. Porque muitos deles não acreditam nem mais que haja recuperação para eles lá dentro. Mas graças a Deus esse trabalho tem dado resultado, os frutos estão aí. E temos até ex-presidiários fazendo parte do grupo de voluntários da Unipê aqui em Campos dos Goitacazes. Segundo o coordenador, quando as doações são entregues, o sentimento dos detentos é de gratidão. A reação é a melhor possível. Inclusive, nós temos o programa de rádio Momento do Presidiário e durante esses dias nós anunciamos. E lá dentro eles ouvem o programa. Já estão sabendo, estão aguardando a nossa chegada com os kits de higiene. E aqui nós temos o programa de rádio Momento do Presidiário e da Unipê.